Vou torná-lo forte, rápido, como meus filhos. Porém, ele será indestrutível. Pela última vez, vou explorar a magia negra que usei há mil anos atrás. Como meu marido Michael, falei de Alaric, o verdadeiro caçador. O vampiro que irá aniquilar todos os outros vampiros. Então, meu povo, já que eu não mencionei Alaric no vídeo de vampiros mais poderosos do universo de diários de vampiros, pois ele não permaneceu com esse status por muito tempo. Vamos aqui nesse vídeo falar sobre ele. Alaric teve um papel de destaque e bem significativo, mas não ficou por muito tempo. Sério, gente, eu assistindo Legacy e vendo Alaric lá, eu já até esqueço que ele já foi um vampiro um dia. Um vampiro bem poderoso. Mas, vida que segue, né? Vamos falar desse segundo feitiço de Sté, pois sabemos que Sté não tem limite, gente. Ela é sem limite, real. E se você é novo por aqui, se inscreva abaixo para não perder nenhum vídeo desse universo incrível que é diário de vampiro, pois toda semana eu estou aqui explorando esse universo incrível, né, gente? Então, vamos nessa. Então, o termo vampiro original aprimorado é um termo utilizado para descrever um novo tipo de ser que a bruxa original Sté acabou criando, que foi o Alaric. Onde vimos que Sté, ela fez uma nova adaptação do feitiço de imortalidade que ela lançou em seus filhos séculos atrás e lançou no Professor Alaric Saltman, né? Tornando-se mais poderoso da série naquele período. Vimos que Sté fez certas mudanças bem significativas, como foi vincular a vida de Alaric a uma dupla-ganger, enquanto a imortalidade de seus filhos foi concedida pelo Carvalho Branco, né? Então, mas isso significa que ele só poderia ser morto se Helena fosse morta, né? E quem mataria a preciosa Helena Gilbert? Queime, gente. Ninguém, né? Ninguém. Por isso que vimos que ele teve que proteger Helena a todo custo, porque ele protegeu realmente com a sua vida, né? Vimos também que sua personalidade mais sombria acabou sendo aprimorada, já que a verdadeira personalidade de Alaric tinha ido embora aos poucos, né? Toda vez que ele usava o anel, né? O anel dos Gilbert. E Sté estava do outro lado só observando e manipulando a Lara. Vimos que aos poucos, a Lara foi perdendo sua identidade a ponto de sua personalidade ser substituída pelo ser aquele psicótico que odiava vampiros, né? Que acabou sendo criado como resultado do uso contínuo do anel Gilbert, onde essa sua nova personalidade foi chamada de escuridão. E vimos que Sté, ela derreteu o anel de ressurreição colocando no Carvalho Branco, gente, pra criar uma arma indestrutível para que a Lara, que pudesse matar ela, seus filhos. Bem interessante, né? Bem interessante. Mas vimos que Sté quase foi impedida de completar esse ritual quando o Jeremy apareceu lá pra resgatar Helena, onde eles quase foram mortos pro Sté, gente. Quase foram mortos pro Sté. Mas a transformação de Alaric ainda não estava completa e ele acabou matando Sté ali no processo, gente. Porém, meus caras, sabemos que mesmo morta, Sté não desiste nunca. Ela acaba usando o corpo de Bonnie para finalizar o feitiço. Quando a Alaric estava ali quase morrendo, gente, vimos que Bonnie aparece e oferece seu sangue para que ele possa finalizar sua transformação em vampiro original atualizado. E é aí que a brincadeira começa. Sabemos que Sté, ela criou a Alaric para ser o maior caçador de vampiros e derrotar de uma vez por todas os vampiros originais. Onde ela acabou tornando-se mais poderoso da série, né? Até aquele momento. Sendo mais poderoso que Niclau, gente. O híbrido original. Então, já deixa eu aproveitar pra deixar uma curiosidade aqui pra vocês. Que na época, gente, o roteirista da série, o Michael, ele respondeu a um fã da série, né, no Twitter, a seguinte pergunta. Eles perguntaram o seguinte. Quem era o ser mais poderoso? A Alaric como vampiro atualizado ou as bestas Luxon e Marcel, gente? Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte. Que achava que os três eram tão fortes quanto o outro, né? Porém, em sua última análise, ele falou que um original atualizado com sua mordida venenosa venceria a Alaric, né? Como vampiro original aprimorado. Em termos de luta e superioridade. Então, segundo ele, as bestas Marcel e Luxon são mais poderosos que a Alaric como lupiro aprimorado, gente. Interessante, né? Interessante. Agora voltando. Mas ao decorrer da série, vimos que a Alaric, ele mostrou ser bem superior que Niclau, gente. Quando eles dois lá lutam na escola e a Alaric dá uma surra em Niclau, gente. Quebrando ali seu pulso, batendo ele contra o armário e depois joga a Niclau ali no chão sem nenhum esforço, sem nenhum esforço. Foi bem interessante essa luta. Foi bem interessante a Alaric mostrou que não está pra brincadeira. Esté mostrou também que é bem poderosa e sabe fazer um feitiço direito. Agora ela aprimorou realmente um original, né? E logo em seguida, a Alaric tenta atingir Klaus com a estaca de Carvalho Branco, porém Klaus consegue impedir a Alaric usando toda a sua força. Mas, gente, vimos que ele só não mata Klaus porque Helena, com medo das consequências que a morte de Klaus traria, pois Klaus transformou o Stefan, então se Klaus morresse ali, Stefan também morreria, né? Porque sabemos que foi somente lá na terceira temporada da série The Originals que Davina quebra esse vínculo de Klaus com seus vampiros, gente. E vimos que Helena, ela decide intervir pra salvar Klaus quando ela percebe que a verdadeira fraqueza de Alaric era ela, gente. Então ela ameaça cortar sua própria garganta para forçar Alaric a se afastar, deixando Alaric distraído, dando vontade pra Klaus fugir com Helena. Mas agora vamos falar dos seus poderes e suas habilidades. Vimos que Alaric era mais forte, mais rápido e mais resistente do que o original, né? Do que o vampiro original. Tendo em vista que Alaric, como vampiro original aprimorado, ele podia se curar bem mais rápido do que os outros vampiros normais, quando ele estava exposto à verbena ou à luz do sol. E vimos que Alaric foi incapaz de arrastar aquela line enquanto ele queimava no sol, gente, sem ao menos pegar fogo, só lembrando que ele não era imune à luz do sol, tá? Porém, ele era mais resistente, ele era mais resistente. Porém, a forma mais fácil de matá-lo era matando Helena, né? Simples, né? Um ser tão poderoso vinculado a um ser tão frágil. É, sabe mas que Sté ligou Alaric, 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 porque ela não queria que houvesse mais nenhum vampiro perambulando por aí, né, na Terra, depois que os originais estivessem mortos, né? E vimos que se Helena estivesse perto da morte, ou morrendo, né, isso acabaria afetando Alaric. E foi o que aconteceu quando Helena estava morrendo, né, quando Rebeca causou sua morte. E vimos que assim que Helena se afogou, vimos que Alaric acabou morrendo, né? Mas, né, como na magia sempre há uma brecha, ele acabou retornando depois da morte dos viajantes, depois que o outro lado colapsou, né? Ele conseguiu passar por Bonnie, que era âncora. Mas, por fim, vimos que Alaric, ele só deixa de ser vampiro original aprimorado na 6ª temporada, no episódio 6, né, onde Trip arrasta Alaric para a fronteira de Mystic Falls, que retirou os efeitos do feitiço de Sté, né, que o transformou em vampiro. E quando ele estava lá, quase morrendo, a bruxa e médica Jo consegue salvá-lo antes dele morrer do ferimento que Sté causou, né, quando ela transformou Alaric em vampiro original aprimorado. E é isso, gente, mas me diz aí o que vocês acharam de Alaric como vampiro original aprimorado. Depois eu vou trazer outro vídeo falando sobre as bestas, né, Lucian e Marcel. Não esqueça de encher esse vídeo de like e até o próximo. Beijão! As for my kids. As for me.